Sabe aquele dia que você acorda e parece que tudo está dando errado? É, primeiro, começou por um. Minha máquina começou a vazar água, para iniciar. Aí foi aquela tempestade de água no chão da minha cozinha. Beleza. Hoje eu saí para trabalhar, minha patrulha mandou mensagem falando que ela viajou para montar... Para São Mateus, né? E que não precisava fazer almoço e tal, só cuidasse da casa. Que desse uma sopinha e deixasse para a janta e rachasse fora. Beleza. Eu estou aqui dentro de 7h40 na porta. Está vendo aqui? Sabe por quê? Porque é bonito, esqueceu a chave dela. E o menino que está aí, o João. Então, eu já apertei campainha, interfone, tudo que eu ia imaginar. Não consegui acordar ele. Bati no portão e nada. Mandei, meu esposo passar em um lugar aí, para pegar um cash para mim. Chegou lá, não tinha cash. E eu preciso do cash para hoje, porque marquei com cara da máquina para ir lá. Mas provavelmente, à tarde, ele consegue pegar o cash lá, aonde que eu mandei ele pegar. Com certeza. Deus é maravilhoso e vai fazer a obra. E aí, eu tive que pedir um moto-taxi, que passou aqui, estava vindo ali, do presídio. O presídio é lá. E aí, agora, eu estou aqui na porta, esperando o moto-taxi chegar com a chave, para me entrar. E aí, agora, eu vou...